Senhor presidente, vereador Arilo Lima Júnior, no qual aproveito e já saúdo pela disputa democrática, pela discussão, pelo debate promovido pelo partido de Vossa Excelência, no qual o lançou como pré-candidato a prefeita da cidade, que o senhor tenha sucesso, desejo muita sorte e que o senhor possa continuar trilhando aí sempre os passos que o senhor sempre trilhou, que é de uma Bauru melhor e mais desenvolvida. Parabéns, parabéns também ao vereador Mantovani e a todos aqueles que estiveram aqui no dia de hoje, no dia de sábado. Colegas vereadores, funcionários dessa casa, imprensa, pessoas que estão na galeria, amigos e amigas que me veem pela TV Prevê, TV Câmara, é muito boa tarde, me ouve pela Rádio Oliverde também, pela Rádio Câmara. Primeiro agradeço a Deus pelo dom da vida e pela oportunidade que me deu. Queria também cumprimentar e saudar todos os filiados, simpatizantes, amigos e amigas que estiveram presentes também na reunião ordinária do nosso partido, o PDT, no último sábado, no Parque Paulista, onde nós tivemos mais de 90 pessoas reunidas e pudemos fazer também uma grande festa da democracia, onde possibilitamos a palavra a todos que lá estavam, discutindo os rumos da nossa cidade, pontuando aquilo que está acontecendo dentro da política bauluense e da política nacional. Então, um grande abraço a todos vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pela participação, vereador Sandro Bussola, que estava lá. Também muito obrigado àqueles que por lá passaram e deram a sua contribuição. Quero dizer que no próximo mês nós estaremos fazendo a nova, mais uma reunião ordinária, como nós fazemos todos os meses, e espero de novo a presença de vocês e daqueles que estão nos vendo e ouvindo e puderem ir a participar também desta festa da democracia que o PDT promove mensalmente com as nossas reuniões ordinárias. Senhor presidente, também uso a palavra no dia de hoje, primeiro para parabenizar o Bauru Basquete, que passa agora por mais uma fase, já passou por duas etapas da Liga das Américas e agora vai disputar o Final Four, a final entre quatro equipes para tentar o bicampeonato da Liga das Américas no basquete. A Liga das Américas, para aqueles que não acompanham, ela tem o mesmo significado que a Libertadores tem no futebol. Então veja a dimensão aonde o basquete conseguiu levar o nome da nossa cidade. Hoje, se nós digitarmos Bauru no Google, pode ter a certeza, vereador Lima Júnior, que o Bauru Basquete, se não for a primeira, está entre as primeiras que irá aparecer. Isso devido ao sucesso desta equipe que é gerenciada, que é mantida agora pela empresa Pascualoto e outros parceiros, mas que tem à frente o Vitinho, o Joaquim e outros tantos abnegados aí pelo esporte. Então, parabéns, estive lá durante este final de semana, pude acompanhar as duas vitórias, tanto na sexta quanto no dia de ontem, e que me emocionou muito. Eu, como profissional da modalidade, deixei de lado ontem a questão da arbitragem, né, e torci, como sempre faço, quando não estou trabalhando para a equipe bauruense, porque sei da importância disso. Então, e acredito que nós conseguimos esse êxito porque os jogos foram aqui na nossa cidade, porque seria muito difícil, como foi, Bauru acabou em segundo no grupo, se nós tivéssemos uma torcida contrária e não tivéssemos a torcida apaixonada que lotou a panela em todos esses dias. Então, parabéns aí a todos da diretoria do Bauru Basquete e, principalmente, a torcida bauruense que empurra esta equipe aonde ela estiver. Eu pedi uma parte ao vereador Sandro Bussola para trazer o assunto de novo à discussão desta Casa. Já há alguns anos, eu e o vereador Roque Ferreira nos deslocamos até a Assembleia Legislativa, num ato oficial, publicado em Diário Oficial do Estado, para poder fazer, levar até a Assembleia Legislativa e ao conhecimento dos deputados, uma denúncia trazida a esta Casa de Leis, o vereador Roberto Valsacay é testemunha disso, estava presente, e outros vereadores, doutor Paulo, Moisés Rossi, Carlão, a denúncia sobre a Associação Hospitalar. E assim nós fizemos. Fomos até a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, na época presidida pelo deputado do PT, deputado Marcos, e lá pudemos fazer as denúncias. Ou melhor, ou melhor, nós obtivemos a gentileza de poder fazer as denúncias, porque infelizmente fomos cerceados de fazer a denúncia de forma oficial, porque naquela oportunidade os deputados deputados da base governista do atual governo do Estado se retiraram da reunião da Comissão de Saúde, o vereador Roque é testemunha disso, para que não houvesse quórum para que nós pudéssemos fazer a denúncia. Mesmo assim, os mais de 20 deputados que ficaram, tiveram a hombridade e nos fizeram a gentileza de fazer com que nós protocolássemos, usássemos a palavra e apresentássemos a denúncia. Isso já faz alguns anos. E foi isso. E é isso que nós vamos cobrar novamente a partir de agora. Nós iremos oficiar pela Comissão de Saúde dessa Casa, se assim o presidente quiser fazer, ou se não pelo meu gabinete, tenho certeza que pelo gabinete do vereador Roque, nós iremos provocar para saber a quantas andas andam esta denúncia seríssima que fizemos naquela oportunidade. Porque não se pode mais usar da influência do poder político para que denúncias graves, seríssimas, sejam colocadas na última gaveta, do último armário, do último corredor, de um prédio qualquer. Iremos cobrar e esperamos ainda, mesmo que de forma tardia, que providências sejam tomadas. Agora eu peço para a TV Câmara, por favor, TV Câmara, que coloque um slide de fotos da ação promovida pela comunidade de São Benedito no dia de ontem. Presto atenção a todos vocês que estão me vendo e ouvindo. Um pouco mais de meia hora de caminhada do Padre Gustavo, nosso párago, com a comunidade, jovens. Reparem a quantidade de lixo retirado das ruas ao entorno da paróquia. Um pouco mais de meia hora. Por favor, TV Câmara. Estas são as fotos do pessoal fazendo a caminhada e fazendo a coleta dos lixos. comunidade envolvida fazendo um trabalho. Isto é a parte do gesto concreto que a comunidade vem fazendo, também por conta da campanha da fraternidade deste ano. Então nós estamos mostrando aí. E logo no final, peço atenção daqueles que estão me vendo e ouvindo, da quantidade que foi coletado. Isto aí já estamos nas escadarias da São Benedito. Pessoal ainda fazendo capinação, muito mato. Boa Bernardino de Campos. Ao redor ali da SEBS. E aí mostra a quantidade. Reparem, senhores vereadores e aqueles que não estão ouvindo. Pouco mais de meia hora de caminhada. Muito, mas muito lixo. Eu acredito que está na hora do poder público, mas não só o poder público, de toda a população se conscientizar que todos nós, digo, todos nós corremos risco de vida. Obrigado, senhor presidente. Parabéns aí à comunidade de São Benedito por mais esse ato de cidadania.